Música Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver, no município de Condor, produtores utilizam aquecedor solar para facilitar a limpeza dos equipamentos da ordenhadeira. A produção de bergamota tem expectativa de crescimento na região sul do Rio Grande do Sul. Dia de Campo Online apresenta formas de construção e dimensionamento de um silo secador armazenador e as vantagens em termos de custos da produção de leite. E na Receita da Semana, filé de tilápia ao molho branco. Música No município de Condor, no noroeste gaúcho, uma família de pequenos produtores adquiriu um aquecedor solar para o uso de água quente para fazer a limpeza dos equipamentos antes e depois da ordenha. Com isso, melhorou a qualidade do leite e também a renda da família. O leite é cada vez mais importante, tanto para as indústrias quanto para os consumidores. E para tratar disto, nós estamos aqui hoje na comunidade da Colônia Cache, que é interior de Condor. Estamos visitando a família Aller, que vai nos falar um pouco da influência do uso da água quente para fazer a limpeza e a sanitização dos seus equipamentos e do tanque de leite. Quais os dois contaminantes que são necessários retirar dos equipamentos? São os orgânicos do próprio leite e também os minerais que podem vir do leite e que podem também vir da água. Os orgânicos, eles são relacionados à gordura, à proteína e à lactose, que são necessários que sejam retirados o quanto antes dos equipamentos, já que a gordura, como todos sabem, ela solidifica abaixo de 35 graus. Então, um dia de inverno, um dia frio como hoje, rapidamente vai ficar grudado dentro dos equipamentos. A nossa limpeza e a desinfecção devem ser também pensando nos minerais. E estes podem formar a famosa pedra do leite, que acontece quando gruda na parede do equipamento, em função de não ter usado ou na concentração correta ou o produto correto, ou no tempo ou na temperatura, que são fatores muito importantes para garantir a qualidade do leite. E esta pedra do leite, ela é um campo de depósito de muitos micro-organismos, de bactérias causadoras de problemas. Então, é muito importante observarmos as dicas que o produtor vai nos dar depois, em função dos produtos que eles usam e das temperaturas que eles usam na limpeza dos seus equipamentos. Que ano vocês compraram o aquecedor? Foi no ano de 2017. Melhorou muito depois que nós compramos o aquecedor solar. E também, se nós não tivermos qualidade boa no leite, não tem como nós consumir, e as pessoas adiante consumirem também. E ajudou vocês? Ajudou bastante para nós. Quanta água cabe hoje, Aline? 200 litros. E a manutenção? Até agora não deu ainda. De todos esses 4 anos? Sim, de todos os 4 anos não deu ainda. Ótimo. Você acha que foi uma boa aquisição? Acho que foi, foi. Foi boa. Até o valor do nosso litro de leite também aumentou devido à nossa boa qualidade de leite. Nós esquentávamos a água em chaleiras, uns 10 litros. Daí a gente trazia para cá e lavava. Mas aí era só uma lavagem também com água quente. Sempre de manhã. De tarde era só água fria daí. Facilitou muito. Porque a água está pronta ali, tu não precisa estar caminhando para lá e para cá. Não tem risco de se queimar e nada. Então terminamos a orneia. Eu passo uns 5 litros de água mais morna. Deve que ele puxar a água, para tirar o excesso do leite. Após, eu coloco mais 20 litros de água morna. Após isso, então eu coloco água quente. Deixe em que, eu coloco o produto, o alcalino, nós usamos de noite. A medida é esta, é este copinho, ok? Enche bem este canto aqui. Que dá em torno de 20 litros. Com a temperatura de 70 a 75 graus. E após eu passar a água com o produto alcalino, eu passo mais água fria. Água fria? Água de temperatura normal, então. Passo em torno de uns 30 litros, vai tirar o excesso do produto alcalino. E aí está feita esta parte da limpeza. Eu uso o ácido, então. Faço o mesmo processo. Início e após o ácido, eu passo com 50 graus. Nesta parte assim, pois é o que eu recomendo pelo rótulo do produto. E este, eu não passo água após a lavagem de água. Espero que vocês tenham gostado do que viram hoje aqui na família Aller. E queremos lembrar a todos vocês que o leite de qualidade se faz na propriedade. E que o uso da água quente é muito importante para manter o padrão de higiene. E que todos possam produzir um leite de qualidade feito no campo. O Seminário Estadual Violência Financeira contra as Pessoas Idosas e as Fake News fez um alerta sobre o crescimento da violência praticada contra idosos. É fundamental esses debates e esse dia onde nós temos essa conscientização. Paramos para refletir, paramos para avaliar e paramos também para agir. Para evitar e para proteger as pessoas que também necessitam. A nossa instituição, a EMATER do Rio Grande do Sul, a ASCAR EMATER, tem 66 anos de história. E tem no seu, um dos focos importantíssimos, a questão social. Nós somos uma entidade filantrópica. Temos como grande ferramenta a nossa capilaridade. Nós estamos em 100% do estado do Rio Grande do Sul, em todos os municípios. E nos parece que isso é um fator fundamental para levar essas políticas públicas até os municípios. Para evitar a violência, os especialistas mencionaram a importância do diagnóstico, o fortalecimento da rede de proteção ao idoso e a quebra do silêncio, que pode levar à denúncia e à punição dos responsáveis. A violência, como já todos sabem, é um fenômeno histórico, cultural, social, que está presente e infiltrado em todas as instituições e organizações da sociedade do mundo inteiro. E não é diferente aqui no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Nas pessoas idosas, a violência vem aumentando cada vez mais, principalmente na última década do século XXI. E agora, com a pandemia, ela continua se intensificando e causando, então, várias consequências nas pessoas idosas. O evento virtual fez parte da agenda do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. Depois do intervalo, produção de bergamota tem expectativa de crescimento na região sul do estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto